Fala aí, molecão de buenas nas laguenas, é maluco, dá um ligão nesse paranauê aqui, mano, é a barra de Red Dragon que eu ganhei no evento, né, cara, o evento cara na vó acabou, então a gente tem que trazer a gameplayzinha da arma nova, tá ligado, ganhou ela por 7 dias aí, muita gente ganhou, né, cara, e ganhou também 68 caixas da M4A1, custom BR, mano, é, moleque, quem vai roletar já roletei, eita porra o cara aqui, mano, mentira que eu resistiro, velho, sai, 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 não, não, o cara vem na faquinha, puta que para agora, puta, toma, 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 vem na faca, vem na faca, não, viado, roubado, fio da puta, Mano, já fiz um vídeo roletando aí, 30 caixas da M4A1, custom BR, não ganhei merda nenhuma, e vamos ver se a gente vai roletar aí o restante, né, cara, coletar as outras cenas que eu, 30 que eu ganhei no final do evento aí, e vamos ver se a gente ganha essa arma, foda, mano, sim, puta que pariu, velho, mano, não prometo ficar positivo, não prometo pegar o ex, não prometo nada, tá ligado, tá ligado, só vim trazer gameplayzinho aqui, tem gente ficar positivo, é um lucro, mano, porque eu não sei jogar de sniper, né, mano, então, vou fazer esse vídeo aqui, vai ser mais um, mais um vídeo cito do treinando de sniper, é, mano, treinando de sniper de boa aqui, porque, mano, a gente não é, tome, ele passa, passa com a carosta aqui, que vai tomar só um kill, mano, então, comecei da briga pra você ficar insano, mano, e, mano, tô falando muito, mano, 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 tá ligado, vamos, 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 vamos pra gameplay, vamos, vamos pra gameplay de boa, tá ligado, ó, o cara passou aqui, tomou quase tomou um kill, mano, o cara papou o kill ali, mano, fia da puta, vamos ficar mirandinho BR aqui no Paraná, porque o cara, puta que pariu, velho, mano, eu erro muito tiro de AWM, mano, de AWM não, de sniper, né, cara, tomo de barreti aqui, mano, essa barreti, tome ele, essa barreti é pesada, tome nesse W, puta que pariu, não, que ia fugir, tá ligado, mate, o cara, pra pistola, pra faca, tu se fode, porque ela demora três anos, três fucking anos, mano, pra poder colocar a bala no lugar de novo e meter a baleta, mano, cê é louco, tá ligado, eu demora demais, o cara aqui, pera, pera, ah, mano, tô só tomando na beira do cash, mano, cinco barras, seta, negativo nesse Paraná Waves, mano, vou ficar aqui mirandinho BR aqui, espero o cara passar, ele não passou ninguém, vamos dar aquela ronchada, vamos tentar dar aquela ronchada, com aquela nítica que jogou, o cara aqui na base, mano, pera, 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 vou marcando, mano, marcandinho, marcandinho, de boa, você tem que botar muita cara, o cara ali, errei esse tiro, puta, mano, eu erro muito o tiro, leque, de 100, eu erro 90, tá ligado, cê é louco, velho, pera, 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 batacara não, batacara não, batacara não, batacara não, pera, pera, aqui, o cara aqui, o cara aqui, tome ele, tome na perna, mano, pra curar aí o joelho, tá ligado, tá com o joelho ruim de cura, tá ligado, toma aí, mano, tome do lado aí no rim, tá ligado, tá com o rim, ou então tome ele, pera, o cara passou aqui, pera, vim, tome ele, vem assim, mano, só de pistoleta então, ó mano, se na barra a gente não dá, vai na pistola, assim, mano, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para aparecer mais vídeos como esse, mais vídeos como esse, vocês vão ver, mano, tome ele, e, tá ligado, compartilha com seu amigo, deixa aquele like, mano, o like é muito importante, cara, se você der um like, eu vou ficar feliz pra caceta, tá ligado, compartilha com seu amigo, adicione de favoritos, tá ligado, curta a face, vai ter game clica na inscrição aqui participando de sorteio cara só tem 70 cada dp dá pra você roletar várias caixas da casa de peça ligado ou da sempre é um pouquinho mais comprar vip nova tem lá mas depois que você quiser que o prêmio eu só tenho você dia 5 de março aqui na inscrição link que entra lá e participa e lei regulamento se não tiver seguindo regulamento não vai dar mas não vai te dar o prêmio já falei várias vezes mas é seu rosto do paranauê louco ligado é bom na cana rada de boas aqui mas espera os caras vim aqui no bruxo era a terra o cara que manter a terra velho o cara que tome ele vai ficar aqui na base não é louco é louco para não é o cara que tome ele foi o segundo aqui de boas no bruxo do moleque doido era o cara que o tentei no escopo me fodei marcar as trg lá embaixo que é um baldo tá ligado era era roupa roupa era o cara daquilo do maroto que espera os caras vim tome ele vai ficar na base não mano pode sumir daqui tá ligado para subir daqui que aqui que aqui é meu tudo meu sacaneio de não velho é da puta com o cara ali um mano quase que até se aquilo no baluco ali mané ficando paranauê velho pera pera já levou um quilo a granadinha tabelada que ele não jogou ó ó mas tem ninguém mas fica negativo ainda cara que meira da cara vou mudar a estratégia vamos pro outro lado aqui que o que lado está muito povoado ligado pode ser mais vazio para a gente pegar esse cara do choco o cara que não comecei por você ficando mano vem que vem moleque pode vem que vem vem que vem tá ligado vem que vem vem no roxo do moleque doido é mano era que eu dou os hs não caderno procura demência tá ligado tem uma vez de bate que manda o barulho dessa arma é mito mano selo para um canhão dele é muito foi da mal para que ficar aqui para que pariu mano o cara ele entrava não percebeu tava não velho puta que paródia mano trava viado quero ter um cara aqui porra mano negativo negativo velho pera pera tem um cara ali que eu tô ligeiro já saquei planeta que ela nunca jogou naquela subida que tem um cara ali eu tiro eu erro tiro tome ele também disse que pra você ficar insano mano pera opa calma 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 pera pera o cara ali mirandão mandou virandão treinado mirandão br ele mandou 15 barra 14 pode ser que você e mano primeira vez está ligado a primeira vez nesse vídeo o cara que eu chamo para o louco pela pela volta aquele que o de bota mano pode acertar que pode ser mais entrando é forma na hora que eu botar os copos de novo os caras não dá tempo mano os cada vez no rosto do moleque doido espera aí mano espero daquela que ele para trocar da pistola que a mirada de novo vai ser ligado por ter resistido caralho como é que eu era um tiro df uma puta que pariu mano bota cinco minutos e poquito puta caralho torrando muito tiro lecones é maluco velho porra tem que treinar muito na pena mano tá que pariu todo 16 verdadeiro é negativo de novo falei cara não sei jogar de site mano e de barra a gente do alcançar uma pesada pra cara é uma foda ligada melhor melhor sniper do jogo é essa aqui criada na minha opinião mas mano tem que saber jogar mas tem que ficar no bruxo do moleque doido não pode ruxar muito ligado tem que ficar marcando de br para tomar um tiro desse aí tá ligado você tem que ir na estratégia do mancloide da raiva de jogar deve às vezes porque essas porra que aparece ali tal e tal se acaba de ganhar 4 um coisa porra só eu que não ganho esse caralho mano só que não ganho porra nenhuma no mercado ligado vai se foder em mano vai se foder em lazarento da minha arma tem dois caras de miradinho a mirandinho brl ó ó então também fica pra você ficar entrando mano até até totalmente que se que o a irmã também se hs pra curar de merca cara só vai então tome como esse tio também mano vem do ruxo mas em todo mundo em todo o morro porra o porra mas cara me acertou não sei né mano mas tá de boira tá de boira tá com a lei de cooperando com a jogou na graça o doni rito macros cara era a pera pera o ai oi não vem aqui não mano o cara de uma caminandinha que o cara parece todo mundo aqui a estratégia do moleque doido em ó ó era era calmo com o bolso era os caras matar tudo quando sobrar um que ele aqui a gente faz puta rei mano caralho velho passa aqui basta com o aqui ó puta errei de novo agora deu merda agora fudeu a tomei no meu cu caralho 19 barra 20 manhã e dois tiros ali que porra era o tiromito tiromito tá ligado ó tá caralho de copelando que jogou nessa para ninguém tem um cara que mirandinho mano pega esse cara no luxo aqui ó se passa bota o cu aqui mano bota o cu que vai ser só um kille ó puta na hora que eu tinha porra da mira o cara passa mano é louco é muito azar mano é muito azar nessa parada ae mano era a pera mano mano isso é que foi que eu ganhei que ganhei porra nenhuma no mercado que você até rima não tira que de boas pera pera tem um cara que mirandinho quase que eu acerto o cara papou o que o mano tome de procurar o rim mano pera pera o caminandinho br aqui ó bota a cara aqui mano mete a cara que você vai tomar um kille não 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 pera tem cara tirando aqui porra mano não tô 21 21 tô neutro tô na neutra cidade do moleque doido manda a cana de que o pé não que eu jogou a noite pra não jogou nunca jogou mesmo tá ligado que o pé joga nem de maroto eu não jogo nem de de boas não mano tom tom ele vai ficar me atirando aqui mano se é loucão então puta achei que era o kille 22 barra 22 falta três minutos para terminar será que eu vou ficar positivo mano se você acha que eu vou ficar positivo deixa o like tom ele vai na rede então a mente que o pé não jogou até que o nosso copio ruim o cara o cara o cara paradão mano você viu como como demorou dois anos para botar a bala no bagulho de novo é louco mano tem que ter que dar o slasher e os paranauê trocaram ali puta mano os cara passa na mira no mato também esse cara também tome ele pra você pensando fica mirandinho não mano ó o que é isso mano você vai ficar roxando pode roxar não mas eu não leio as regras não não pode roxar não mano caralho lecones a neide que o pé nunca jogou double que na neide mano agora foi medo então como você fica pensando já vem agora empolgou tá ligado esse double que tome ele já tomou esse double de novo pera porra mano eu tô 30 barra 24 agora o bagulho colocou agora tá positivo não sai mais do positivo mano agora não sai mais do positivo tá ligado falta um minuto que acontecer para terminar mano eu vou deixar aqui o o o o o agradecimento para você estar assistindo o vídeo até aqui mano tamo junto tá ligado deixa aquele like de boas aí mano e é nós cara espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tamo junto já fiz ele tá aqui ele de barra e eu vou treinar mas porque nem pediu para que mais um vídeo cita de barra mas mas prometido não ligado é só uma estratégia do moleque doido a ver se a gente consegue treinar pela demanda e vão ver se a gente ganha também a pene 4 custam br porque eu vou roletar de novo as outras três da caixa que eu ganhei hoje mano é bora lenta de novo por cima tá porra viado positivo positivo já show de bola show de bola acho que achou o cara que me invadia bota o cozinho aqui então toma esse gs goldless goldless moleque no rush mano opa errei mano pera pera tem um cara de viradinho tome esse hs procura demência a tomar no geral aqui vem no rush um hs goldless um hs prata ó ó bota a cara aqui mano mete a carota que quiser vai tomar um químico ó ó toma esse outro hs o cara tá gostando velho bota a cara para tomar só um químico tá ligado se ficar metendo a carota que ele vai ser um químico é louco pera pera mete a carota aqui mano que eu vou comer vocês tudinho agora mano tá acabando galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal deixa aquele like compartilhe com seus amigos é a chance favoritos curta peixe com a um abraço e valeu fui valeu fui valeu 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 valeu